A Universidade Federal do Maranhão vai relançar hoje à noite duas obras do escritor Nauro Machado. E a data escolhida para o evento foi uma forma de homenagear o poeta que trocaria de idade neste 2 de agosto. Nascido em São Luís do Maranhão no dia 2 de agosto de 1935, Nauro Machado construiu ao longo da vida uma obra poética monumental, representada por 44 títulos publicados. A editora da Universidade Federal do Maranhão, Edufima, para marcar a data, reeditou um livro de poemas de 1995 e um estudo sobre a obra poética do maranhense. É um trabalho gráfico superior ao que foi feito anteriormente com o selo da nossa universidade. Tem dois momentos importantes, é que esses livros não tinham o ISBN, então hoje eles têm o selo da universidade com o ISBN, então eles fazem parte hoje de todo o acervo que a universidade tem junto à Biblioteca Nacional e visto pelo mundo todo. A revelação de Nauro Machado foi a dissertação de mestrado de Maria de Nazaré Caças e o Funil do Ser, Canções Mínimas, um dos 44 livros publicados que reflete a busca contínua do eu hipotético do autor. O existencialismo presente na obra de Nauro Machado, comparado pela crítica nacional e internacional como o Mallarmé ou Baudelaire, no soneto e a Hilke e Thies Elio na poesia metafísica, faz com que a reedição seja sempre oportuna e atual. Ferreira Goulart, conversando uma vez comigo, me disse que o Nauro poderia ser considerado o poeta do idioma português, porque ele não mudou a temática. Foi uma temática bastante sofrida, bastante desesperada, diga-se até de passagem, mas mantendo os mesmos questionamentos e, sobretudo, a mesma dor de viver. Esses dois lançamentos, eles visam exatamente, são duas reedições, visam exatamente a estimular a juventude do Maranhão, as pessoas ainda que não conhecem bem a poesia do Nauro, o conhecimento dessa poesia. O evento está marcado para acontecer hoje às sete da noite na Livraria Amei, no Shopping São Luís.